O Anderson levantou que, num determinado momento, um dos equívocos, um dos erros que o André Matos admite foi em relação à atitude que ele tomou diante de uma postura, de um contrato e tal, porque ele via que tinha novos horizontes a serem explorados. Porém, Anderson, a gente vê aqui já nos anos 2000, ele tendo passado já pelo Xamã, ele já tendo gravado alguns discos, eu coloquei até aqui os discos solos dele. Teve show aqui em São Paulo, como você falou, geralmente é o lugar em que mais coloca público dentro dos shows de heavy metal. Teve show aqui em São Paulo, em que tinha 200, 300 pessoas para ver o André Matos. Eu queria saber de vocês, que conheceram ele, como que isso impactava o emocional dele, o quanto de amargura ele tinha com essa situação. Como o Tiago falou, nos anos 90, o Angra, a nova revelação, possivelmente o grande representante do metal brasileiro, no cenário mundial. Era isso que a gente tinha como perspectiva. De repente, a gente tem, depois de toda essa trajetória, o André Matos já tendo batido as portas ali de um teste para o Iron Maiden, que pode ter sido só marketing do próprio Iron Maiden, é verdade, mas colocou ele em bastante evidência, em muita evidência. Turnês com o Angra, em grandes festivais europeus. Então, ele chega, passado tudo isso, ele está aqui no Brasil, recluso, como o Anderson falou. Até com uma dificuldade de comunicação, em geral, com as pessoas, ficou cada vez mais recluso. Dava para perceber, eu, na qualidade de fã, uma certa amargura, assim, na pessoa dele, nas entrevistas, alguma coisa assim. Sempre do jeito dele, não era um cara agressivo, não era um cara tosco, mas dava para perceber. E eu quero saber de vocês, como aquele momento, passado o Angra, passado o Xamã, três CDs ali, três álbuns da banda solo, o público deu uma debandada do metal melódico, que era o cenário de onde o Angra surgiu. Como isso impactou no emocional do André Matos? Cara, eu notava que o André, era o que você falou, todo mundo falando, ele entrava na internet, ele era o André Matos. Pô, é o André Matos. Ah, nossa, mas é o maestro. É o André Matos, é o André Matos, é o André Matos. E aí, quando chegava no lugar, num determinado show, como você falou, eu tinha 200 ingressos vendidos. Eu falei, mas espera aí, eu não sou o André Matos, que todo mundo fala. O André Matos, o André Matos, é o André Matos. É muito triste, cara, porque até uma banda tributo que a gente apoia bastante, que é o Hero.i.am, que eles fazem um tributo muito honesto. O Eric Bruce é um grande fã do André e faz tudo com muito respeito, né? E tá sempre junto com a gente aí nas parterias. Cara, ele me contou uma curiosidade muito forte, cara. Ele falou que eles já tinham esse André Matos tributo antes, né? Muito antes. E a banda desmanchou depois de um show que eles fizeram, se eu não me engano, no Manifesto, onde eles tinham basicamente o Manifesto quase lotado, 500 pessoas, 400 pessoas. E no mesmo dia, o André Matos estava tocando num lugar na Zona Leste chamado Aquários e tinha 300, 200 pessoas. E ele falou, caraca... Eu tava nesse show, meu André. Como eu sou o cover, tô enchendo mais um bar do que o próprio cara, né? Que tá fazendo um show... O meu ídolo tá fazendo um show no mesmo dia que eu, tá botando 200, 300 pessoas e eu tô colocando 500 aqui, cara. Algo tá errado. Algo tá errado, cara. Tá errado isso. E ele terminou com a banda por causa disso. Ele falou, caramba, eu não consigo, eu não vou conseguir trabalhar desse jeito, cara. Porque, meu, porra, tá tudo errado. Eu acho, cara, que assim, o André, sim, ele ficou muito triste, cara. Ele teve nesses períodos aí, principalmente por falta do filho, né? Que ele era muito distante. O filho dele, pra quem não sabe, mora na Suécia, né? E tinha 10 anos, né? Nessa época, 8, 9, 10 anos nessa época que o André ficou mais recluso. E, cara, juntou com esse afastamento, né? De as pessoas quererem ouvir sempre as mesmas músicas, né? De querer sempre ouvir as bandas que ele fez mais sucesso. Nunca querer ouvir coisas novas. Então ele entrava nesse choque. Ah, pô, mas é o André Matos, é o puta compositor. Mas ninguém quer ouvir minhas músicas novas. Ele tinha conflitos internos desde a época do Angra, né? A gente tem depoimentos de pessoas que tocaram com ele que falam, meu, cara, como o pessoal fala que eu sou o André Matos, que eu sou o cara, que eu sou um ícone, não sei o quê. Mas, cara, a música que eu fiz, que eu botei mais no meu coração, ninguém conhece, entendeu? Que, no caso, é a Deep Blue, que é uma música que é do Holy Land. Todo mundo quer ouvir a Carry On. Todo mundo quer ouvir a Fair Tale. Entendeu? Então, assim, cara, pô, ninguém nunca ouviu. Ninguém parou pra ouvir a Deep Blue. Principalmente nesse período que ele ainda pegou, que foi essa época de Spotify e de plataformas onde a pessoa escutou uma música só, né? Não tem o nosso hábito, que era ouvir o álbum, né? De conhecer o álbum inteiro e você eleger ali no álbum as suas preferidas e você torcer pra aquelas preferidas serem tocadas no show, né? Hoje as músicas que estão tocadas no show tem mais views no Spotify, entendeu? Então, cara, não a que a galera mais gostou, porque às vezes a galera nem teve a oportunidade de ouvir as músicas mais legais. Porque não vão atrás, porque tudo ficou muito mais fácil, né, cara? Eu vejo isso também com o filme, né, cara? Muita gente falando que vai assistir no streaming. Ah, eu vou assistir no streaming. Ah, depois eu assisto no streaming. Então, a galera fica um pouco preguiçosa, cara, de sair de casa, ir no show, de comprar uma camiseta do artista que ela gosta, de apoiar o artista. Hoje o artista, cara, ele vive de shows, ele vive de espetáculos. E o André pegou essa fase, né? Onde o CD, que era o principal ponte de renda da gravadora e que pagava o artista, não existe mais. Hoje o CD é uma coisa saudosista, é somente pra colecionador, pra gente que quer ter. O artista lança pro fã. Ele não lança pra ele ganhar dinheiro. Nem a gravadora lança pra ganhar dinheiro mais. Hoje em dia a maioria das gravadoras são administradas por fãs, né? Cara que monta uma gravadora porque ele é fã, entendeu assim? Então pra ele poder manter vivo aquele negócio do CD. Não pra ganhar dinheiro, não se ganha mais dinheiro com o CD. Então você vê um artista como o André Matos, ele botar 200 pessoas num lugar, como você falou, 300 pessoas num lugar. Onde ele já colocou 5 mil, 6 mil na França, no Lezenite, lotado. Onde o Bruce Dixon tava indo fazer participação no show do Angra pra poder levar público também. Porque o Bruce Dixon solo não tava levando público aos shows, né? Teve que fazer uma participação no show do Angra pra poder vender ingresso pro show dele em Paris, né? Então, cara, o cara entrar num conflito desse, cara, o cara não ter grana pra poder ir visitar o filho, sabe? Porque os shows dele não tavam dando público. Então você vê a tristeza dele que tudo culminava nisso, né? Então a gente vê muito isso hoje com o filme também, né? As pessoas querem a coisa muito fácil, cara. As pessoas querem a... Não sabem o trabalho que tem, o custo que tem. No caso do André, ela diz fazer um show. Quantas pessoas estão envolvidas ali. Quanto o aluguel do lugar, transporte, alimentação de toda aquela galera, cachê de todo mundo. Ninguém tá trabalhando aí de graça. Todo mundo faz aquilo numa profissão. Você tá indo lá se divertir, as pessoas estão lá trabalhando. Então, cara, é a mesma coisa com o filme, cara. A gente, fazendo uma analogia com o filme, tem pessoas que trabalharam, tem custos que são pagos com esse filme. Cara, as pessoas querem muito o filme lá no YouTube de graça. Pro cara clicar e assistir, entendeu? E assistir na tua casa. Mas esquecem que tem um custo pra isso, que a gente precisa bancar. E, cara, esquecem o principal, que não é nem essa coisa financeira. É aquilo que a gente falou agora no começo. Essa experiência que ele não vai ter. De estar ali com o diretor do filme, com o produtor do filme, com os itens ali do filme, né? Que aparecem no filme, itens do André. Você tá assistindo do lado de um fã ali também, como você e poder comentar. Puta, cara, isso eu não sabia. Pô, cara, você sabia disso daqui? Ah, não, eu quero fazer um comentário. Não, inclusive, eu já tive a experiência. Eu quero contar-lhe o negócio. Cara, isso você não vai ter assistindo, dando um clique no YouTube, assistindo lá no seu fone vagabundo. Porque você pegou ali no... Ganhou ali do avião ali. Você usa ali com um som ali que você usa pra ouvir no seu trabalho. Que você tá trabalhando, ouvindo, assistindo um filme ali no YouTube. Você não vai ter a mesma experiência de você tá deito numa sala de cinema, numa tela grande. Então, a mesma coisa, você assistir insistente, escutar insistentemente as músicas do André, no caso lá, na época do André, no Spotify, sempre a Carry On, Fairy Tail, Inocência, as músicas que o pessoal mais ouve, ouvindo no repeat ali, você não tem a mesma sensação, por mais que você queira assistir essas músicas, assistindo elas ao vivo, com o André cantando ali na tua frente. Você ouvindo ali, puta de um som ali, a banda ao vivo. Não é a mesma coisa, entendeu? Então, isso, pro André, com certeza era uma tristeza muito grande, cara. Era uma tristeza muito grande, e ele tinha isso como tristeza. E eu tenho isso hoje, levando o filme do André também, fazendo uma analogia, de as pessoas não poderem ter essa experiência, não quererem ter essa experiência, né? A gente teve cidades aí, fazendo um comentário, eram cidades que são 500 quilômetros, 400, 500 quilômetros de distância da onde a gente exibiu o filme, e as pessoas viajaram. Foram lá, assistiram um filme de duas horas, pegaram o carro e voltaram pra sua cidade. Porque nem hospedagem ficava no lugar. Em Recife, a gente teve pessoas que vieram de outras cidades ali, de Pernambuco, até de outros estados ali do Nordeste, pra assistir o filme. E aí a gente faz um filme, você lembra, na sua cidade, é no shopping ali do lado da tua casa, e o cara, pô, não vou esperar sair no streaming, entendeu? A mesma coisa acontecia com o André, cara. Ah, não, pra que eu vou ouvir a Fairytale lá no show, que eu tenho que ir lá no show, pagar ingresso, se eu posso dar um play aqui no Spotify, ou o cara às vezes nem paga o Spotify, ele dá um play no YouTube e escuta a música, entendeu? Então, eu acho que pro músico, pra um artista, no meu caso, eu fazendo cinema, é triste de um cara assistir o filme dessa maneira, e pro André, acho que era a mesma tristeza do cara compor músicas, querer levar aquilo ao vivo pras pessoas, e as pessoas é quererem assistir ali, escutar ali no modo gratuito, e, ah, pra mim tá bom desse jeito, entendeu? Eu acho que é muito ofensivo pro artista, esse tipo de atitude, talvez as pessoas não pensem nisso. É, uma coisa que a gente percebeu também na divulgação do documentário, que as pessoas são muito ligadas em bandas, então, quando a gente mandava o texto de divulgação, aí o cara publicava André Matos do Angra, ex-vocalista do Angra. Então, as pessoas, por muito tempo, ligavam o André ao Angra e ao Xamã, e esqueceram a carreira solo dele por muito tempo, tanto que as turnês solo que mais fizeram o sucesso dele, foi quando ele tocava os discos inteiros do Angels Cry e Rune Land, eram as que mais enchiam, porque as pessoas queriam ouvir a voz daqueles discos. E não procuravam muito os discos solos dele. O que era uma pena, porque são baita discos, mostra a evolução musical do André, ele não queria mais fazer as mesmas coisas, foi um músculo que ele sempre quer evoluir, ele não quer fazer as mesmas coisas sempre. Então, era o que ele provavelmente iria fazer nas bandas que se continuasse, seria nessa mesma pegada, só que ia ter a, a marca da banda, né? E isso as pessoas são muito ligadas ao nome da banda. Na história, pega pra ver quais artistas que saíram de bandas que a carreira solo foi super sucesso, maior do que a própria banda. Eu cito só um, o Ozzy. O Ozzy. Só. Nem o Dio, a carreira solo do Dio, teve poucos, teve um sucesso momentâneo. Nem o Fred Murphy. É. É. O Bruce Dickinson, como vocês citaram, eu fiz uma série aqui de vídeos sobre a carreira solo do Bruce Dickinson, o Bruce Dickinson tava fazendo show pra 500 pessoas na Europa, na época do Scantworks. Aqui no Brasil, a galera acha que é Bruce Dickinson, Bruce Dickinson, Bruce Dickinson voltava aqui. Tanto o Bruce Dickinson, quanto o Iron Maiden, né? Nessa época, 98 aí. É. Na época do Scantworks. Isso eu tô dizendo da Europa. Isso não tava aqui, né? E eu tô dizendo da Europa, que é o lugar que ainda tem os Estados Unidos, então, se bobear, nem pisava. Pisava pra tocar em algum barzinho lá. Mas, é verdade o que vocês falaram.